E aí galera do YouTube, Augusto Andrade com mais um vídeo no canal, mais uma Play, temos aqui várias pessoas no escritório, então vamos lá tentar ver o que está acontecendo aqui, vamos ver, primeiro esse rapazinho aqui, é o Kevin. Vamos lá, eu vou deixar você limpar, vamos aqui, você ainda apoia o clube de futebol PSG? Com certeza, você conhece o plano de reestruturação? Sim vagabundo, embora o seu jogo seja brilhante, isso arrasa, a atmosfera nunca mais será a mesma. Eu vou ficar entediado sem vocês pessoal, muitas vezes eu amo vocês com o Sam, Vincent e o Oliver, é eu sei. E as sessões no PS2 e no Xbox, entre das 12 as 2, você não deveria conseguir outro emprego em algum momento? Não dá certo, não dá certo, mas eu posso ter outra oportunidade. Espere para ver como se diz, com certeza, beleza, vou deixar você lá em paz, tchau. Então, esse é o Kevin. E esse aqui é quem? Sebastião, vamos conversar com o Sebastião. Então, você está indo para o Canadá? Eu ainda não decidi. Vamos falar sobre o Sebastião aí. Procuro um piano, um bar e um restaurante para meu amigo. Ela é uma musicista, no caso, musicista e cantora. Eu gostaria de ajudá-la a subir no palco pela primeira vez. Interessante. Eu tenho um amigo que dirige um restaurante no Trocadero. Talvez ele esteja interessado em sediar uma noite musical. Talvez. O problema é que ele tem que se livrar de algumas mesas para abrir espaço para os músicos. Assim, ele perde negócios. Ele já fez isso antes, mas ele nem sempre saiu por cima. Muitas despesas, quero dizer. E faz isso mais como um favor para amigos. Você poderia perguntá-lo? Não tenho certeza. Ele me fez um grande favor da última vez. Se eu realmente ajudaria, o seu em três semanas não tem um local. Tudo bem. Vou lembrá-lo como e quando. Eu acho que ele vai fazer isso. Eu acho. Alguma notícia de demissão? Sim, eu desistiria. Na verdade, Foutry Cat está te esperando em sua escritória. Oh, meu Deus. Chegou a ser demitido. Caramba, mano. Por essa eu não esperava. Você terá tempo para chamar seu amigo? Talvez. Ele simplesmente não sabe como dizer que não é definitivo. Você está indo para a cara da grana desse dia. Caraca, velho. Me lasquei. Me asquei. Você está indo para a cara da grana desse momento.